Glória a vós, ó Celeste Padroeiro, Nosso exemplo mais puro de amor. São Cristóvão, presente lá do céu, Nosso bom e glorioso intercessor. Traces em teus ombros, a Jesus menino, Junto com o peso da humanidade. Posso... Sentadora, 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 Fala que tem sentimento, mas quando eu sento a paixona, Senta agora, sentadora, sentadora, Fala que tem sentimento, mas quando eu sento a paixona, Senta agora, sentadora, sentadora, Fala que tem sentimento, mas quando eu sento a paixona.